Equipes da CPE de Anápolis se deslocaram para o local onde o cadáver foi encontrado e isolaram a área. O corpo foi localizado por um tratorista, no momento em que trabalhava na construção de uma cacimba. A suspeita é de que o cadáver seja do estudante Murilo Ramos, de 25 anos, que desapareceu depois de sair de sua casa em Itapuranga, na noite do último dia 26 de setembro, para encontrar uma garota em séries. A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma quadrilha de roubo de carros. Apenas os exames técnicos, a perícia, os exames de DNA, se for o caso, é quem vai poder confirmar 100% se aquele corpo encontrado é ou não do Murilo. A condição em que ele foi encontrado mostra que era realmente alguém que estava subjugado, estava com as mãos amarradas, a forma como isso foi colocado, as roupas que a família passa, que ele estaria utilizando ao deixar a residência. Então, todas essas características, até de tempo e localização do corpo também, levam a crer que possa ser ele. O corpo foi localizado pelo operador desta máquina, no momento em que ele estava construindo uma cacimba. Ao fazer esse buraco aqui, ele percebeu algo diferente ao fundo. Ao chegar perto para ver o que era, ele percebeu que era um corpo. O corpo imediatamente chamou a polícia. O corpo foi levado para o IML de Anápolis. Segundo a perícia, por conta do estado avançado de decomposição, a identificação poderá demorar um pouco mais. Um processo que às vezes pode ser resolvido em um dia ou alguns dias, mas isso tudo, acredito que não passe de muito tempo não. A família vai ser atendida muito em breve.